Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no mostrato de PS2 E vamos dar continuidade a nossa série aqui, nosso finalzinho de série do PS 2014, beleza? E hoje vamos começar a nossa última Copa na Copa América Que vai ser aí no grupo C, entre eles Estados Unidos, Chile e Venezuela Beleza? Bom, antes de começar aqui, deixa eu mandar os salves pra gente começar de uma vez essa Copa aí que vai ser insana, beleza? Deixa eu mandar os salve pro Hugo Santos, Enzo Nunes, Red Place e Camila Aparecida Se você quiser salve, deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo Então bora lá mano, tem um grupo bem equilibrado aqui que é Argentina, Uruguai, Peru e Paraguai E um grupo lá que também é o México, Colômbia, Equador e Bolívia, beleza? Bom, vamos torcer aí pra gente ir bem nessa Copa, porque é a última né? Eu quero levar um título aí de peso, de muito peso mesmo, né? Eu já não consegui levar até a Champions League, então essa temporada seria muito importante pra mim encerrar Com essa Copa América na mão cara Então eu espero que seja uma boa Copa, espero que o time colabore Eu vou colaborar né? Então espero que o time ajude também A gente tá fazendo uma boa Copa e mesmo que a gente não ganhe, se a gente fizer uma boa Copa já o bastante cara Entendeu? A gente vai demonstrar já raça, amor Pela camisa canarinha mano, a gente vai se dar muito bem mano Então partiu! Filipe Coutinho, tem um palme ali, pra quem não sabe esse palme é o Pelé né? Filipe Coutinho vem fazendo boas partidas velho Então bora lá O Câmara saiu mano O Câmara que era o centroavante, mas entrou o Pelé O Câmara é o careca né? Pra quem não sabe O palme é o Pelé Partiu então começar essa Copa América contra os Estados Unidos Vou fazer a fase de grupos todas hoje né? E quem sabe amanhã ou na próxima vez que tiver vídeo de 2014 A gente faz tudo é o oitava de final, não, os quartos de final, a semifinal Não, no caso você já a semifinal né? E depois a final Vou botar na raçao aí né? Que assim O último vídeo foi a Libertadores que eu fiz e eu acabei esquecendo de colocar na raçao de novo O último vídeo foi a Libertadores que eu fiz e eu acabei esquecendo de colocar na raçao de novo Ainda bem que os Estados Unidos tem hino né? Muito tem muita seleção aí que não tem hino cara Novamente Vem 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 Tizizizit 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 E agora o Guadalheiros desesperou de novo. Caraca, mano. Se vai, hein. Que golaço que ia ser. Se eu batesse dessa forma todo tempo, eu com certeza não perderia um gol, mano. Seria muito difícil, né? Passa pro Pelé, é só fazer. Desperdiçou na cara, desperdiçou de novo, mano. Aqui o Pelé na boa ali. Ninguém marcando ele. O Guadalheiros pegou na mão quando ele ia armar, mano. Pra catar. Ele fez a defesa aqui na cagada. Olha só, mano. Machado passando ali. Na área quase conseguiu cabecear. Agora tem mais gente, hein. Vamos ver quem consegue alcançar. Bateu o Friedel. Fazer a defesa, acho que ele ficou mal e tava ali já. Boa, que passe. Passe. Bateu aqui mesmo. Que chamada, golaço e hot-trick. É, você não tava botando fé não, hein. Eu mirei no mesmo canto que eu tava ali. Aí eu achei que não ia conseguir, não. Mas que golaço, hein, mano. Belo gol. A sua equipagem também do maluco. Os caras são muito inteligentes, mano. Se eu pedir a bola só, simplesmente passei. Era Thiago Silva, mano. Né? Não, lá o Silva. É outro jogador. Enchi o pé ali, ó. Nesse canto aqui mesmo. Não deu pro Friedel não, mano. Tá aí. 4 a 0 começando muito bem essa Copa América, hein. A seleção tá imbatível, mano. Mais uma oportunidade. Vamos bater daqui mesmo pra ver. Nossa, agora enchi. Enchi demais, né. Não tinha nem como também. Essa bala passar. Vai terminar, mano. 4 a 0 em cima dos Estados Unidos. Que belo jogo, hein. Pra gente. Ótimo começo. Indício de ser campeão, hein. Com esse resultado aí. Desgraveu contra o Chile agora. A setinha é vermelha, hein. Que que é isso, mano. Partiu então. Destruir nosso... Semi-rival, né. Que é o Chile, mano. Um time chato. É um time que bate. Tanto na vida real, como no videogame. E... Vão dar mole pra esses caras não, mano. Vão partir pra cima também. Bora fazer uma bela partida. Que a nossa... A seleção brasileira tá merecendo levar, mano. Essa Copa América aí, né. Somos atuais campeões, né. Lembrando que eu nunca perdi uma Copa América. Todas as Copas América que eu disputei, eu ganhei. Então... Expectativa muito alta aqui. Pra gente ser campeão. Bora lá. Iniciou-se a partida. Partiu o Chile. Felipe Continho. Olha o Machado de longe. Isolou. Aqui mesmo de longe. Que roubaram a de bola. Que missal para o gol, mano. Parou o primeiro gol da partida. Que golaço, hein. Deu mole pra mim. Vai tomar. Tá aí. 1 a 0 em cima do Chile. É um enorme aplauso dos adeptos que eu descopo a unificação do Stavio. Deu molinha. Vai jogar logo pra cima de mim. Tá lá, mano. Só encheu o pé pro belo gol. 1 a 0. Que passe. Meu Deus do céu. Genial. Tem que ser tua assistência. Pega. Pelé. Que jogada da seleção brasileira, mano. Tá lá. 2 a 0 em cima do Chile. Entra no primeiro tempo. Meu Deus do céu. Que fácil, hein. Em cima do joelho do goleiro. Pegou com a mão e com o joelho. Como diz o Cléber Machado. Tá aí. 2 a 0. É bote. Boa. Que jogada. No. Tirou no fio da navalha, hein. Caraca. Vai palma e bateu pro gol. Boa. 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 O maluco tirou no fio da navalha, cara. Jogada. Bateu pro gol. Nossa. Que missão. Como é que não foi, mano? Fiu o maluco indo no chão, velho. Que isso, hein. Quase. Que isso, rapaz. O cara pegando na bola consegue bater. Eu não sei como. Cruzamento pra área, hein. Tem alguém aí? Nossa. Cruzamento é erradaço. O cruzamento tirou ali, o cagueirão A primeira substituição da partida vai ser agora, mano Aos 87 minutos vai entrar o Oscar no lugar do Lucas Moura, né Beleza Aterriu na partida contra o Chile, 2x0, bela vitória, mano Bora lá, mano Ainda não estamos classificados Provavelmente só na próxima partida, né Hoje era o último encontro Vamos lá então, jogo contra a Venezuela Para a gente encerrar o vídeo E encerrar essa fase de grupos aí, beleza Sairá a nossa classificação de uma vez Para as quartas de final da Copa América Ou semifinal, né Acho que é a quarta de final mesmo Eu que estou viajando, né Porque tem repescagem depois e tal Mas eu acho que é a quarta de final Então bora lá, partiu Jogo contra a Venezuela E temos os primeiros toques deste jogo Que passe, olha só, mano Camerê De volta aí, mano Tinha um titular Camerê, eles mudaram a formação, nem vi, cara Eles falam com o meio esquerdo Abriu espaço, então soltou uma Cara, que está na frente na hora, hein Vou arragar o ósido aqui mesmo E isso é um míssil, velho Vem, eu acabeciar Boa, abriu espaço de novo Cortei Nossa, eu sabia que a bola bateu naquele maluco ali Eu cortei Olha só Eu cortei de novo, mas Que dá ruim Cruzamento, olha só, mano A bola pegou no meu ombro direito, velho Olha isso Dá pra ele cabecear, ó Pegou na minha mão, velho Não sei como é que o Júnior não marcou falta Geralmente A bola pega na mão assim É só quando vai em direção pro gol, né Ele marca a falta Quando pega na mão assim, ele realmente dá falta Olha só De vôleio Nem vi quem foi, mano É um belo voleio Se vai pro gol, hein É, galera Fizeram Deram Grande erro, né Me escalar na esquerda Fazer um merda nenhuma no jogo Não sei esse gol aí, né Porque Se não roubasse essa bola, né Fazer praticamente nada, né Eu não tô fazendo nada no jogo Primeiro que a gente não joga na esquerda Quando joga na esquerda, joga tudo cagado, aí Sempre dá merda com o técnico Muda a escalação, cara Por isso que eu não gosto Ficar mudando Infelizmente, é inevitável Na Copa América ou Copa do Mundo Ele sempre vai mudar a formação Tá aí, mano 1x0 Finalzinho Se não fosse a bola roubada, aí Quero ver que ia ser da seleção Técnico burro pra caramba O Deuco vai ficar mudando a formação Olha só A diferença dos resultados anteriores pra isso aí 1x0 Só no finalzinho Contra a Venezuela ainda, mano Tem espaço pra cruzar Aí vai enrolar o jogo Custava nada cruzar E o Ronald, tocou pra quem tá impedido Mas tá aí Vai terminar, termina logo, mano Eu quero sair daqui, mano Não me escale na esquerda Pelo amor de Deus Se for colocar uma formação dessa Pelo menos não coloca no meio campo, tá ligado Centro-avante Centro-avante, sei lá, mano Qualquer coisa a menos jogar na esquerda E tá aí, mano Classificado para a próxima fase Vamos ver com quem a gente vai jogar Argentina, Uruguai México, Colômbia O bom futebol e as vitórias vão sempre atrás da melhor equipa Foi o que aconteceu neste jogo Dominaram o adversário e ganharam com naturalidade Beleza, a gente vai pegar o Chile mesmo, né Doideira Um time da mesma Da que jogou na mesma Fase que a gente Mesmo grupo que a gente, né Ah, loucura Mas então é isso, galera Então ficou assim a tabela Então A Bolívia vai encarar Quem ganhar naquele confronto Entre Argentina e Uruguai E a Colômbia vai encarar Quem enfrentar Quem ganhar aqui Nesse confronto de Chile e Brasil Beleza Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não esquece que os likes do favorito Que isso é muito importante Beleza Então é isso Valeu, falou E até mais Com um vídeo de Copa América Tamo junto Tchau 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 Tchau